do ET de Varginha que foi lançado nos Estados Unidos, ô Rafael Silva, é isso? Pois é, meu amigo, foi lançado ontem um documentário que conta a história do famoso ET de Varginha, dessa aparição do ET aqui em Varginha, um documentário, Cadu, que demorou muitos anos para ficar pronto. O diretor desse documentário, James Fox, deu uma entrevista para o SBT lá em Los Angeles e ele afirma, Cadu, que esse caso aconteceu sim e que foram capturados pelo menos dois seres extraterrestres. Esse documentário se chama Momento do Contato, o caso Varginha. Em breve ele deve chegar aqui para a gente, claro que a gente vai continuar acompanhando, você está vendo imagens aí dessa entrevista feita pelo SBT lá em Los Angeles, esse é o diretor Cadu. E repetindo, ele afirma, o caso aconteceu e duas criaturas foram capturadas. Palavras do James Fox, viu Cadu? Ô Rafael Silva, esse caso aí é repercussão internacional desde que surgiu, né? É um caso aí que dá o que falar, né? Então tem esse documentário que está sendo lançado nos Estados Unidos, né? Quando chegar aqui eu também vou querer assistir, né? Porque é um caso muito curioso. Aliás, fica o meu convite para você assistir a nossa entrevista no Um Centavo Podcast, que está no YouTube com as meninas que teriam visto ali, né? O ET de Varginha. Vamos lá! Agora eu vou...